Oi, minha filha, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Eita! Tô bem! Tá bem perto de nascer. Nasce hoje ou amanhã? E tu não tem medo não de ficar andando por aí? Tem pra ter esse menino nascer no meio da rua? De jeito nenhum. É até bom que estimula o parto. É, né? Agora que eu me lembrei, deixei o feijão no fogo. Eu vou só apagar ali, viu? Vemos já. Ô, traz um pouquinho da água pra mim. Tá, tá. Ô, Jaiminho, como é que você tá? Oi, tia. Tô jogando aqui meu brawlistal. Ui, Jaiminho, acima! Ai! 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 Tá aqui, minha filha, a água. Olha que aguaceiro foi esse. Foi eu. Vai, não tá mijando nas calças agora, mulher? Não, minha mão se tá estoura. Vai, meu São Francisco. Peraí que eu vou chamar um bem pra tu. Peraí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu não vou. Hã? Não dá tempo, não. Não te chamou, não. Falha. Eu não tô sendo. Já me deu, meu Deus. Vai, Ligero. Chama alguém pra ajudar aqui. A mulher que ela tá parindo. Peraí, tia. Peraí, só uma coisa que eu tô vendo aqui. Peraí que eu vou chamar alguém, Ligero, filho. Meu Deus. Peraí, meu Deus do céu. Peraí que eu vou chamar alguém pra fazer o parto, não é pra fazer fofoca, não. Olha, meu Deus do céu. Eu vim aqui pra tirar o parto, se eu não quiser eu vou já ir embora. Tia, calma, moleque. Eu já vi minha avó que era parceira fazendo um monte de parto. E tu faz quanto? Nenhum, meu Deus do céu. Ah, não tô mais aguentando. Fala, meu Deus do céu. Não, não tô preparado pra fazer uma coisa dessa muito pesada, muito forte. Eu vou ir embora. Não, não vai embora, não. Chame o Samu, faça alguma coisa. Mas sai daqui, não. Ó a zoada aí, vocês, pra gente adentrar, hein. Gente, mas eu nunca vi um parto assim na sala. Meu Deus, coitada da criança. Rita de casa, mulher. Pelo amor de Deus, olha aí no Google como é que faz um parto que eu nunca fiz. Vai, Ligero. Ah, é no Google. Isso mesmo, no Google. Peraí. Não invente, não. Negócio de Google, não. O Google ensina tudo errado. Até o corte do dedo fica tudo grande. Ele não sabe nem o que diabo tem. É verdade, não pode se confiar, não. Igual certas pessoas aqui. Olha, mulher, tu não veio com deboche agora, não, tá? Que eu tô fazendo aqui um parto. O que que tá dizendo aí, Rita de casa? O que que tá dizendo? Mulher, mulher, aqui tá dizendo que a primeira coisa que tem que fazer é lavar as mãos. Eu lavei, vai. Pronto, ó. Tá dizendo também que ela tem que cagar antes? Não, não, não. Pera, pera. Ela tem que fazer uma lavagem. Onde é que a mulher é para e não vai fazer a lavagem cerebral? Onde é? Que lavagem intestinal, Anta? Que é para a pessoa não cagar nada do parto. Ei, 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 tem que ver se a cabecinha já tá saindo. Pois deixa que eu mesma vejo. Afinal, tem um estômago forte para essas coisas. Meu Deus! Meu Deus, é uma farinha. Eu tô desmaiando. A ria é, porra. Agora você tem que botar força para o bebê sair, vai. Eu tô botando, porra. Bote mais, bote mais. Você tá com a força da outra? Você tá reclamando? Ai, eu tô na boca, eu tô safarindo. Ai, minha filha, eu não vou ficar aqui trabalhando e sendo esculhamada não, viu? É melhor tu ter esse teu menino aí com calma. Não, não tem como. Mulher, mulher, mulher. Aqui tá falando da técnica do cachorrinho. Tu vai ter que fazer assim, ó. Lembra, lembra tipo da Britney Spears em I'm Slave For You, ó. Slave For You. Mulher, deixa de putaria. Ei, ei, ó, aqui, ó, a gente vai ter que botar ela num carro, ó, sabe por quê? Porque eu só achei parco pra fazer dentro do carro. Burra! Burra, tá te chamando, Betão? Lá em dentro. Não tá mais dentro, não, gente. Gente, tá saindo, tá aqui a cabeça. É mesmo que tá caindo no coco. Tá saindo a cabeça, gente, tá saindo a cabeça. Isso aí não é bosta, não parece uma merda, vou já ir embora. Não, não é bosta não, gente. Fala, meu Deus, nação. Fala, nação. Meu Deus. Ai, a titia já ama, gente. A titia já ama, meu Deus. Meu Deus, nação. Mulher, que perpocinho. Oh, meu Deus. O meu nome dela é uma menina. É uma menina, é uma menina. Como é o nome dela? Filomena. Filomena? Minha filha, se você quiser, eu boto você de volta no útero, viu? Ai, gente, o que é que tá acontecendo? Amiga, você foi homenageada. Oh, visagem do cão. É, eu tenho uma gelada. Erros errados de gravação. Gravando. Bora, pessoal, passa logo. Todo mundo quer recolhar, que eu vou fazer, porque tá sendo aqui. Bora, 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 bora. Pera. Um castanho brilhante. É fome, bebê. Três, dois, e eu não comi nada hoje. Gravando. Você não comeu porque eu não quis, porque tem comida aí. Do café da manhã. Vai, Paulinho, entra. Não, tudo tem. Não, tem que falar, tem que fazer. É ele que tem que dar, deixa, vai. Não, tem que fazer tudo, não. Pois faz, tudo. Mas aí ela vai ter que chegar de novo, né? É. Faz um barulho. Volta, volta. Não, vai fazer barulho, né? Vai. Vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus. Já, eu disse que era pra trazer. Pronto, Paulinho, ó, agora tu não fala. Depois a gente vai pegar as cenas, tu gemendo, tá? Não fala, tu vai calar a d***. Apaga, não tá preparado pra fazer o da mal, né, gente? Não, 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 não. Bicha, tu tá muito longe. Ah, tem que ficar? É muito longe mesmo, vão voltar todo mundo, vai. Então eu fico bem escorado. Ó, tu já sabe, né? Ô, meu Deus, minha filha, bote força, minha filha, vá. Agora quem é? Vai, vai, continua, não. É erro de continuar se mexer. O que é isso, Filomena? Mulher, você vai estar muito louco. Eu vou já gravar uma cena, assim, de reação pra dar corte. Bora, gente, quem é depois que eu falo isso? De novo, vai ter que ir pra... Vai lá, gente. Ah, então a minha fala é aqui, depois de ti, ó. É, vai. É, desculpa. Fecha, não, vamos fazer cena-cena, vai. Não, vai, aqui vai de novo. Não, bicha, de novo, todo mundo, todo de novo, bicha. Que horas a gente vai terminar esse parque? Só mais uma vez, que agora já dá certo. Porque depois daqui já foi. Não, bicha, não dá, não. Vai, Paulinho, que fecha aqui no ninho, vai. Vai, fecha aqui no ninho. Vamos lá, vai. Ela tem que cagar antes, cagar antes. Não, 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 pera. Ela tem que fazer uma lavagem. Pois, vai, vamos botar aqui. A parte dos lavagens já tem, vai. É, porque esse negócio de cagar, minha amiga foi teu, né? Ela cagou e pensaram que era a cabeça do menino. Cagar antes. Vai, vai, vai. Da onde é? A cabecinha tá saindo? Pois, deixa que eu mesma vou ver, porque eu tenho um estômago forte pra essas coisas. Olha, dona Flamengo, olha, olha. Tem que repetir, porque ele esperou muito. Espera, bicha, foi engraçado. Vai, vai. Vai, vai. Ela tem que botar a força, bota a força, mulher. Bota a força, bota a força, filha, vai. Eu tô botando. Ah, faz esse negócio por este ângulo aqui, né? Depois nós faz a sala dela, é só morre. Deixa que eu mesma vejo, porque eu tenho um estômago forte pra essas coisas, né? Vai, de novo. Não, vai. De novo, vai. Tô rindo do cabelo desviado. Vai, 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 vai. Vai, bicha, eu tô com tanta fome, vai. Já. Ó, aqui tá dizendo, ó, que tem que olhar se a cabecinha tá saindo, ó. Pois, deixa que eu mesma vejo a filha do... Ele já tá pensando em moralidade, esse fera não é. Vai, gente. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ó, gente. Ó, eu tô com fome, não. Eu tô fazendo dieta. De todo jeito eu passo fome mesmo. Ei, 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 ó. Aqui tá dizendo, ó, que tem que ver se a cabecinha já tá saindo. Isso é minha reuninha, ó. Eu já vejo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Gente, gente, ó, aqui tá dizendo, ó, que tem que ver se a cabecinha já tá saindo, ó. Olha, deixa aqui. Porra, mano. Porra, mano. Vai, 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 vai. Um, dois, três, já. Vai. Gente, gente. Aqui. Ai, meu Deus. É, gente, sério, sério. Vai, vai, vai. Gente, se gostar de um pato e matar a mamãe é criosa. Eu não fiz uma vez? Vai, vai, vai. Foi, bicha. Vai, vai, vai. Calma, minha festa, calma, viu? Gente, gente, ó, aqui tá dizendo, ó, que tem que ver se a cabecinha já tá... Bicha, eu vou me bizarrabiado. Gente, vai dar. Não, vai, vai. Gente, vai 52. Meu Deus. Olhando por este ângulo aqui, eu não gostei muito de ver o que eu vi, não. Vai embora. Peraí que eu mexi nos textos. E aí? A Riema, uma parinha, outra desmaiando, não. Vai, vai, agora tem que botar a força pro bebê sair, vai. E tu tá com a força da outra, é? Não, cara. E o que é? Ó, vamos lá, eu vou falar assim, agora tem que botar a força pro bebê sair. Aí ela vai dizer, eu tô botando, aí eu bote mais, bote mais. Aí tu fala, vai. Oh, meu Deus, amor, não... Vai. Mulher, mulher, ó, aqui fala da técnica do cachorrinho. Faz assim, ó, tipo Britney Spears, no I'm Slave For You, ó. É, entendeu? É o Betão. Meu irmão, isso aí é fuleragem, ó. A pessoa vai ter um menino assim... Meu irmão, como é que a pessoa vai ter um menino numa fuleragem dessa? Vai. De novo, vai. Vai, mulher. Tá te chamando, Betão, vai. Tá te chamando. Porque ele me chamou. Porque ele me chamou de burra, aí eu jogo pra ti. Tá te chamando, Betão. Como se tu fosse a burra. Eu não lembro dessa parte. Foi aquela parte... Não, aí... Mulher, mulher, ó. Aqui tá falando da técnica do cachorrinho, ó. Tu faz assim, ó. Tipo Britney Spears em I'm Slave For You, ó. Entendeu? Entendeu? E essa mulher vai parar com a fuleiragem dessa? Bora, minha filha, bora. Ela errou, não foi? Não, é? Errou, errou. Aqui, ó. Meu irmão, isso aí é fuleiragem. Oh, meu Deus, a mesma coisa, o mesmo sentido. É, não. É assim, ó. Meu irmão, isso aí é fuleiragem. Tá bom, tira as frases da Sarah. Tira as frases da Sarah, só uma pra ela falar. Que é melhor que nós não vamos sair daqui hoje, não.